Hoje o TN1 recebeu o atual prefeito de Vitória e candidato à reeleição, Luciano Rezende. Ele teve dez minutos para falar sobre as propostas de trabalho para os próximos quatro anos. No bate-papo, o candidato do Partido Popular Socialista respondeu perguntas sobre o desemprego na capital. Nós vamos usar a fábrica de ideias, vamos usar o parque tecnológico que já começou o canteiro de obras na Grande Goiabeiras. Só ali vai gerar 2.500 novos empregos. É preciso capacitar as pessoas e fazer aquela história que todos nós conhecemos, que está lá inclusive na Bíblia. Dar a vara para pescar. Ingrid Torino e Jorge também quiseram saber das soluções para a mobilidade urbana em Vitória. Vocês se lembram que não se estacionava em Vitória? Com parquímetro as pessoas voltaram a estacionar. Isso parece uma coisa hoje comum, mas não era. Era um grande debate na cidade. A palavra bicicleta não era dita em Vitória há quatro anos atrás. Por que nós investimos muito nas bicicletas? Porque as pessoas numa cidade pequena como Vitória podem ir para o trabalho de bicicleta e está acontecendo isso. E como de costume, teve espaço para algumas curiosidades. Uma que chamou a atenção foi sobre a Praia de Camburi. Mergulhar na Praia de Camburi é um prazer ou uma preocupação? É um prazer, porque nós não temos mais emissão de esgoto em algumas áreas da praia. A maior parte da praia já tem os esgotos encerrados, mas ainda precisamos avançar. Porque em determinados períodos, o esgoto da Baía de Vitória, na maré vazante, leva os dejetos para a praia. E aí nós precisamos de melhorar muito isso. O atual prefeito encarou a entrevista no Tribuna Notícias como uma boa oportunidade. Foi uma oportunidade ótima de falar daquilo que a gente fez para a cidade, do muito que fizemos com pouco recurso e do que podemos fazer nos próximos quatro anos.